Alunos, infelizmente a professora não virá para a aula hoje porque ela está doente. Aula vaga, que legal! Aula vaga, não! Já que vocês não podem ficar sem aula, terão aula de educação física. Aula de educação física, que legal! Aula de educação física teórica. E hoje vocês aprenderão sobre a história da queimada. No fim da aula, quero uma redação completa do que aprenderam hoje, então tratem de prestar atenção. Eu nem queria descer para a quadra hoje, detesto aula teórica. Quando a aula de educação física é prática. Alunos, como a última aula de educação física foi teórica, hoje vamos descer para a quadra para jogar queimada. Finalmente a aula de educação física é de verdade! Cleitinho, vamos acabar com o jogo, vamos acertar todo mundo. É isso aí! Rafael, você vai para o time da Maria Alice. Cleitinho, você vai para o time da Valentina. Eu e o Cleitinho estamos em times diferentes? Isso vai ser divertido. Boa, já, Rafael, ficamos em times diferentes, mas eu sei que você é meu amigo e não vai me acertar, né? Eu te acertar? Claro que não, imagina! Comece, hein! Cleitinho, o que você está fazendo aqui? Meu Deus, tomara que ele não veja o pai dele ali no quarto. Quem vai ser o próximo? Cleitinho está fora!